A Ema e o Tomás giraram a roda gigante para ganharem um prémio. Isto deve ser a roda gigante que giraram. A Ema saiu o número 17. O Tomás obteve mais 15 do que o número que saiu à Ema. Que número saiu ao Tomás? Tentem parar o vídeo e descobrir sozinhos. Gosto de escrever a informação que nos é dada e, depois, pensar naquilo que faz sentido. Primeiro, temos a Ema. Sabemos que a Ema obteve 17 quando girou a roda. A Ema obteve um 17. Este é o número da Ema. Obteve 17. E o Tomás? Em relação ao Tomás, sabemos que lhe saiu mais 15 do que a Ema. O Tomás obteve um número mais alto ou mais baixo do que a Ema. O Tomás obteve mais 15 do que o número que saiu à Ema. Portanto, é um número maior. É o número que saiu à Ema mais 15. 15 mais do que 17. É o número que saiu à Ema e mais 15. Reparem. 15 mais, vou fazer azul, mais 15 do que o número que saiu à Ema. Se o número da Ema é 17, mais 15 do que isso é 17 mais 15. E quanto é 17 mais 15? Podemos calcular aqui. Vou alinhá-los. 17 é uma dezena e 7 unidades. E 15 é uma dezena e 5 unidades. E 5 unidades. Agora vou adicionar. Comecemos pela casa das unidades. Então, 7 unidades mais 5 unidades é igual a 12 unidades. Mas 12 unidades é o mesmo que uma dezena e duas unidades. Portanto, posso escrever duas unidades aqui embaixo e passar a dezena aqui para cima. Também podemos considerar que transportei o 1. 7 mais 5 é 12. Escrevi o 2 aqui embaixo e transportei o 1. Mas o que estou a querer dizer é que 7 mais 5 é 12. 12 é duas unidades e uma dezena. Agora é só adicionar as dezenas. Uma dezena mais uma dezena mais uma dezena é 3 dezenas. Portanto, dá 32. Então, ao Tomás saiu um 32. Devemos sempre confirmar a ver se está tudo certo. Diz aqui que o número que saiu ao Tomás era 15 mais do que o que saiu à Ema. 32 é mais 15 do que o número que saiu à Ema. 32 é mais 15 do que 17? Claro que sim. 17 mais 15 é 32. Foi assim que o descobrimos.